J.F.E. on the track Augusto Cheque Amore Não é hoje que vou deixar de te amar Após tanto tempo de sofrimento juntos Suas amigas querem destruir nosso lar Mas eu faço tudo pra te agradar Durmo em casa pra te animar Largo cedo pra tu gostar Meu amor Faço tudo pra te agradar Durmo em casa pra te animar Largo cedo pra tu gostar Por favor Não dê ouvidos Não olha pra elas Continua comigo Deixa elas falarem Amore Baby, baby Minha primeira, tu és minha número Baby, baby Estou daquilo que escolhe para amar Baby, baby Minha primeira, tu és minha número Baby, baby Estou daquilo que escolhe para amar Não é por dinheiro não, minha bebê Que eu vou deixar de te amar Que eu vou deixar de te amar De te amar Não é pela fama não, minha querida Que hoje eu vou deixar de te amar Valorizar Faço tudo pra te agradar Faço tudo pra te agradar Durmo em casa pra te animar Largo cedo pra tu gostar Por favor Por favor Não dê ouvidos Não olha pra elas Não olha pra elas Não olha pra elas Continua comigo Deixa elas falarem Amore Baby, baby Minha primeira, tu és minha número Baby, baby Estou daquilo que escolhe para amar Baby, baby Minha primeira, tu és minha número Baby, baby Estou daquilo que escolhe para amar Não é por dinheiro não, minha baby Que hoje eu vou deixar de te amar De te amar Não é pela fama não, minha querida Que hoje eu vou deixar de te amar Valorizar Baby, baby Minha primeira, tu és minha número Baby, baby Estou daquilo que escolhe para amar Baby, baby Minha primeira, tu és minha número Baby, baby Estou daquilo que escolhe para amar Baby, baby Minha primeira, tu és minha número Baby, baby Baby, baby Estou daquilo que escolhe para amar Baby, baby Minha primeira, tu és minha número Baby, baby Estou daquilo que escolhe para amar Baby, baby Minha segunda, tu és minha número Baby, baby Minha segunda, tu és minha número